Mostrar como que a gente pode fazer uma decoração natalina utilizando lâmpadas. Eu tô muito curioso pra este passo a passo e a gente vai acompanhar agora. Boneco de neve feito com lâmpada, arte de Flávia Martins. Pra esse passo a passo, eu vou usar uma lâmpada plástica e uma meia branca. É só colocar a lâmpada dentro da meia, puxa bem e aí, usando linha e agulha, costurar a parte de cima. Pra que o acabamento fique melhor. Faz algumas voltas e um nozinho. Essa parte que sobrou, nós vamos remover e pode usar em outro passo a passo. Agora, no passo seguinte, é só usar o feltro vermelho e cola de silicone. Nós vamos fazer o cachecol do boneco de neve. Dobra dos dois lados e depois dobra de novo. Assim, ele vai ficar com mais volume e essas pontas não vai aparecer no acabamento final. Tô usando aí a cola quente pra facilitar, agilizar o passo a passo. E aí, agora, eu vou colocar esse cachecol no boneco de neve. É só ajeitar bem ali. Ele vai ficar do lado do corpinho ali do boneco de neve. E usando a cola, eu vou fixar lá na lâmpada. Agora, no passo seguinte, eu vou usar dois botões pra fazer aí mais um detalhe no boneco. Se você não tiver, pode colocar feltro ou EVA. Agora, eu vou cortar um círculo pra fazer o nariz do boneco de neve. Usando uma tesoura pequena, que aí facilita. Na verdade, eu vou utilizar apenas a metade do círculo. Agora, eu dobro ao meio e corto de novo. Usando uma pinça, eu vou enrolar e aplicar a cola quente. Depois, é só remover as pontas pra acertar e ficar com o acabamento perfeito. Corta as beiras aí. E agora, vamos usar a cola quente para colar o nariz e os olhos que foram feitos com feltro. Bem pequenos. Pra ficar proporcional. No passo seguinte, eu vou usar um pedaço de fita de cetim, a número zero, que é a mais fininha. E selei as pontas com isqueiro pra não desfiar. Mais um pedacinho de feltro pra fazer o gorro e também para dar acabamento aí nessa parte de cima. Agora, eu vou usar aí a fita de cetim, corto o excesso e com isqueiro selo ali a borda. Agora, na parte de cima, eu vou usar linha e agulha pra dar um acabamento aí. Faz mais umas voltinhas, faz um nozinho e depois coloca um lacinho. Qualquer lacinho bem simplesinho aí, bem delicado, pra ficar mais charmoso. Agora, eu vou usar maquiagem e um cotonete aí no rostinho aí, pra fazer mais um detalhe, deixar mais charmoso. Bem delicadinho, boneco de neve. E agora, usando tinta de tecido cor branco, eu faço os olhinhos. E está pronto o boneco de neve. Vocês viram só? Vai receber o selo criativo, hein, gente? E muito lindo, hein? Criativo! E original também, né? Peça criativa e original. Original! Tá vendo só? Espero que vocês tenham gostado aí. Parabéns pra artesã que mandou muito bem, fez uma peça super linda, né?